Música Olha aí, uma genial gostosona Eu acordei hoje no meu quarto e descobri que não estava sozinha nele Lembrete, eu não durmo com o Johnny Cage Não aguento os peidos que ele solta dormindo Havia um grande pedaço de cocô olhando pra mim bem no meio do meu tapete persa Devo admitir que era uma bela peça de cocô Porém, uma brincadeira errada na hora errada Por esse motivo, investiguei de qual ano o cocô havia saído E cheguei a conclusão que foi da minha própria filha Cass Cage A sua falta de noção de certo ou errado passou dos limites E se não fosse no meu tapete persa Eu até deixaria passar Por isso, vou ter que meter-lhe a porrada Na sua cara Em frente dos seus coleguinhas Eu só preciso de uma boa rasteira E já era Vamos ver se essa rasteira é tudo isso mesmo Falei pra você que a rasteira era foda Vou ter que admitir Muito foda mesmo O meu cocô é mais grosso que o seu, Johnny O seu cocô pode ser grosso Mas o meu é fino como uma daga O seu, Johnny